A gente já tem uma série aqui no canal mostrando os maiores vacilos que rolaram no Show do Milhão Clássico. Mais recentemente estreou a nova versão do programa, o Show do Milhão PicPay. Bora lá então ver as maiores e mais absurdas gafes que estão rolando por lá. Fala, noventistas! Aqui é o Noj. Se você é aquele noventista que não perde uma gafe na TV, já capricha no like aqui embaixo. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Se curtiu o conteúdo, inscreva-se no canal que rolam vídeos como esse de segunda a sexta-feira. Combinado? Então bora pro vídeo! No começo são aquelas perguntinhas fáceis, né? Só pra esquentar. Mas tem gente que esquenta tanta cachola que parece que já buga ali mesmo. Quem nasce na cidade maravilhosa é paulista? É gaúcho? É carioca? É cearense? Quem nasce na cidade maravilhosa? Cidade maravilhosa! Ela pulou! Próxima pergunta vale 5 mil reais! Rio 40 graus! Cidade maravilhosa! Brincadeira, brincadeira! Tem uns participantes que cometem a gafe, recebem ajuda, mas faz questão de piorar na presepada. Segundo o ditado popular, Deus ajuda a quem menos se espera. 2. A quem cedo madruga. 3. A quem reza muito. 4. A quem ajuda o próximo. 4. A quem ajuda o próximo. Lembrando que você tem pulos, cartas universitários. Quer ir nessa? Não. 3. A quem reza muito. A quem reza muito. E muito confiante assim na alternativa, pode ser um sinal que você sabe a resposta certa. Porém, nem sempre. Qual destes símbolos indica que algo é perigoso ou contém veneno? A resposta número 1 diz que é o raio. A resposta número 2, dinamite. A resposta número 3, cruz. E a resposta número 4, caveira. Entendeu? Qual a resposta? Raio. Raio. A número 1? Isso. Está convicto? Está certo disso? Posso perguntar? Qual é a resposta correta? Ai! Essa caveira significa... Pre-rigo! Ouviu bem? Pre-ri-go! É certo que nem todo mundo é fã de desenho animado, né? Mas tem umas perguntas que não precisa lá de muito conhecimento na área pra saber. O Pluto é o cachorro de quem? É do Franjinha? É do Mickey? É do Salsicha? É do Homer Simpson? Eu nem vou pedir ajuda pra você. Vai pedir ajuda? Você não conhece o Pluto? Já que eu esqueci. Esqueceu quem é o Pluto? Aqui a gente esquece tudo, né? Não tô lembrado, não. Eu acho que eu nunca vi um pelicano ao vivo. Eu aprendi essa nos desenhos animados mesmo. Qual ave tem uma bolsa grande de pele embaixo do bico, onde armazena os peixes que captura para comer? Um diz que é pelicano. Dois diz que é gaivota. Três diz que é andorinha do mar. Quatro diz que é cisne. Vou pedir ajuda dos meus colegas. Das placas? Ah, eles vão saber. Quer ver só? Nem sempre. E muitas vezes a resposta tá ali, na própria alternativa, no número da resposta. Mas a pessoa nem se dá conta. Uma pessoa que fica em terceiro lugar em uma competição recebe qual medalha? Resposta número um, ouro. A resposta dois, prata. A resposta três, bronze. E a resposta quatro, chumbo. Lembrando que você tem cartas, universitários e pulos. Vou pular. Brincadeira. Eu lembro até parar. Tem pergunta que a resposta parece óbvia. Mas pode cafundir. Uma novena corresponde a quantos dias? Um, noventa. Dois, novecentos. Três, nove. Quatro, nove mil. Um, noventa. Canal noventa. Um, noventa. É a resposta correta. Tem pergunta que é fácil. Mas juntar geometria com bandeira pode embananar as ideias. Qual destas figuras geométricas não faz parte da bandeira do Brasil? Triângulo não faz parte da bandeira do Brasil. Retângulo não faz parte da bandeira do Brasil. Círculo não faz parte da bandeira do Brasil. Losango não faz parte da bandeira do Brasil. Vale vinte mil. Vou pular, não sei não. Vai pular? Pulou! A bandeira podia ser verde, o negócio amarelo. E a bola. E a bola e as estrelinhas cadastradas. Eu também acho. Alguns participantes têm a imaginação tão fértil que deviam ganhar algum prêmio bônus por isso. A pessoa que sofre de bruxismo costuma fazer o quê? Um, respirar muito. Dois, ranger os dentes. Três, feitiçaria. Quatro, roncar muito. Essa é uma pergunta fácil. Três, feitiçaria. O que a pessoa que sofre de bruxismo costuma fazer o quê? Você quer ir na Três Feitiçaria? Três, feitiçaria. Não é feitiçaria. É bruxismo. O Jonatas chegou todo empolgado pra participar. Mas logo na primeira pergunta, ele já quase foi embora pra casa. Segundo a crendice popular, quantas vidas tem um gato? A resposta número um diz que gato tem dez vidas. A resposta número dois, que o gato tem sete vidas. A resposta número três, que o gato tem duas vidas. E a resposta número quatro, nove vidas. Quatro, nove. Oito. Oito de perder? Não, não, ao contrário. Quatro de perder. Oito pra ganhar. Quatro de perder. Não, de zero a dez. De zero a dez pra perder? É. Cinco, quatro, cinco. É, infelizmente eu acho que esse aí não foi o dia do Jonatas. Algo que não é obrigatório é o que, Jonatas? Um forçado, dois imposto, três facultativo, quatro coagido. Vale trinta mil. Você tem pulos, você tem universitários e cartas. Quer responder? Vamos pular. E mais uma vez, a primeira pergunta já veio quente. Valendo mil reais. Quem produz um líquido quente chamado lava? As tempestades? Os furacões? Os maremotos? Os vulcões? Não. Lava. Vou pular, Fel. Pulou? Próxima pergunta, valendo mil reais. Mas isso não é possível. E acredite se quiser, mas às vezes até Celso Portioli erra. Qual é a última nota musical? A resposta número um diz que Mi é a última nota musical. Sol. Si. Lá. Não é uma pergunta difícil. Se você souber cantar um pouquinho, sabe? Número quatro, Celso. Lá. Lá. É a resposta... Correta? Certo. Tão errada! Eu achei que dava certo. Mas se você gostou do vídeo de hoje, você está acompanhando o novo Show do Milhão PicPay, o que você está achando desses participantes dessa nova temporada? Comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei, esparrama, compartilha esse vídeo com o meu imundo, aí eu já comentei um gato. E eu vou deixar aqui ao lado mais dois vídeos com mais gafes do Show do Milhão. É só clicar aqui ao lado e curtir numa boa. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós já aqui e foi! Valeu!